Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na história mundial. Hoje vamos destacar o dia 21 de janeiro. Música Neste dia, no ano de 1924, morreu Vladimir Lenin. Nasceu no dia 22 de abril de 1870, numa família de classe média alta em Ulyanovski, às margens do rio Volga, a leste de Moscou. Enquanto era ainda muito jovem, presenciou a morte do seu pai, vítima de uma hemorragia cerebral, e também do seu irmão mais velho, executado pelo governo russo, enquanto se preparava para cometer um atentado contra o czar Aleksandr III. Esses dois eventos marcaram a juventude de Lenin, que começou a procurar companhias cada vez mais extremistas, para dar vazão a sua angústia. Com 17 anos, entrou para a Universidade de Kazan, mas foi expulso logo depois, acusado de fomentar a desordem no campus, à frente de uma liga estudantil. Expulso da universidade, sem o seu pai, e sem o seu irmão mais velho, e sem uma ocupação definida, começou a ler febrilmente, e com 19 anos, encontrou pela primeira vez, o livro O Capital, de Karl Marx, identificando-se imediatamente, com a mensagem contida naquela obra. De acordo com as teorias de Marx, a sociedade evolui por etapas, e sempre à custa de lutas entre as classes, e que o estilo capitalista, acabaria por inevitavelmente dar espaço a um estilo socialista, e finalmente, a um estilo comunista de governo. Uma espécie de utopia, onde não existe propriedade, e a produção industrial e agrícola se mantém, através de uma completa integração da sociedade, não dividida entre classes. Entre os 20 e os 23 anos, trabalhou num pequeno fórum, na cidade russa de Samara, período no qual, radicalizou-se no marxismo, dedicando-se a traduzir textos de Karl Marx, e de Friedrich Engels. Com 23 anos, já completamente radicalizado, Lenin mudou-se para São Petersburgo, onde dedicou-se de corpo e alma, ao que ele via como uma revolução de classes, o primeiro passo para a concretização do sonho utópico de Karl Marx, que ele tanto pregava. Devido às suas atividades, foi condenado a três anos de exílio na Sibéria, onde em 1898, casou-se com Nadesna Krupskaya, com quem esteve casado até o final da sua vida. E na Sibéria, escreveu um livro que marcaria a sua luta política no início do século XX, o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Em 1900, após o fim do seu exílio, rumou para a Europa Central, estabelecendo-se na Suíça, onde se envolveu com outros grupos marxistas europeus, ampliando ainda mais a sua rede de contatos. Em 1903, protagonizou uma profunda divisão no movimento marxista, fundando a facção conhecida pelo nome de Bolcheviks, um termo que em russo, significa algo como a maioria, com essa facção crescendo e englobando todas as outras vertentes socialistas, tanto na Rússia, como no resto da Europa. Em janeiro de 1905, aproveitando-se de protestos violentos em São Petersburgo, que resultariam na chamada Revolução Russa de 1905, tentou levantar a população debaixo da bandeira do bolchevismo, mas não teve sucesso. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, Lenin, que nessa época já era o líder comunista mais destacado em todo o mundo, tentou transformar a guerra num amplo movimento socialista, uma espécie de estopim para a derradeira luta de classes que ele tanto sonhava, mas novamente não teve sucesso. Em 1917, com a Primeira Guerra Mundial drenando todos os recursos da Rússia, explodiu em São Petersburgo, recém batizada de Petrogrado, a chamada Revolução de Fevereiro, com trabalhadores e funcionários públicos entrando numa greve completa, protestando contra a guerra e contra a falta de bens essenciais, principalmente comida. As revoltas e os protestos foram tão violentos, que o Czar Nicolau II foi obrigado a abdicar, tendo então início o chamado Governo Provisório, que converteu a Rússia Imperial Kizarista numa Rússia Republicana. Nessa época, os alemães combatiam em duas frentes, no oeste contra a França e o Reino Unido, e no leste contra as forças russas. E os alemães viram na Revolução de Fevereiro, uma forma de desestabilizar a Rússia, ao ponto de tirá-la da guerra. E por isso, financiaram a viagem de Lenin, que encontrava-se nessa época na Suíça, escondendo-o num trem e levando-o para Petrogrado, com a missão de se aproveitar da revolução que assolava o país, para implementar a sua Revolução Marxista, sempre com o objetivo máximo de tirar a Rússia da guerra. Nessa época, Lenin era visto pelo Governo Provisório Russo, como um agente alemão disfarçado, e por isso começou a ser caçado pela polícia, o que o obrigou a fugir para a Finlândia, em agosto de 1917. Nesse mesmo mês, houve uma tentativa de golpe militar na Rússia, com o primeiro ministro russo na época, Alexander Kerensky, pedindo ajuda aos comunistas de Petrogrado, que na ausência de Lenin, que se encontrava escondido na Finlândia, eram liderados por Leon Trotsky. Apesar do golpe militar ter sido frustrado logo à nascença, o pedido de ajuda do primeiro ministro russo, serviu para trazer os comunistas de volta à arena política do país. E em setembro, com a situação mais calma, Lenin saiu do seu esconderijo e retornou para Petrogrado. No final de outubro de 1917, Lenin organizou o chamado Comitê Militar Revolucionário, que levaria à queda do governo provisório russo, e a declaração, entre os dias 26 e 27 de outubro, da criação de um novo governo no país. Teve então início a chamada Revolução de Outubro de 1917, a luta de classes que Lenin tanto sonhava e esperava há décadas. Tal como os alemães planejaram, um dos seus primeiros atos foi tirar a Rússia da primeira guerra mundial, resultando em pesadas perdas territoriais. E de fato, 26% da população russa, 37% das terras aráveis, 28% dos centros industriais, 26% das ferrovias, e mais de 30% dos depósitos de carvão e ferro, passaram para as mãos alemãs. Nos meses seguintes, Lenin dedicou-se a formação e organização de um novo governo, expulsando todos os que eram contrários a sua visão particular do marxismo, transformando a Rússia num país de um único partido. Foram promulgados uma série de decretos, com o principal deles, o decreto da terra, retirando as terras dos proprietários rurais e da igreja. Redistribuindo essas terras para o povo, um processo que decorreu de forma muito violenta e desajeitada. Famílias que sempre viveram nas cidades, foram obrigadas a rumar para o campo, recebendo terras que deviam ser cultivadas. Mas sem a experiência adequada, essas famílias não conseguiam atingir as exigentes demandas do governo, e por isso, muitos eram presos, acusados de traição. Entre 1918 e 1920, mais de 20% da população urbana russa da época, foi obrigada a migrar para as zonas rurais, causando um impacto negativo tremendo na produção industrial e agrícola, já que os trabalhadores especializados das fábricas, foram para os campos. E muitos daqueles que já viviam nos campos, foram presos, acusados de possuírem terras. Um crime grave, na visão do novo governo de Lenin. Pouco tempo depois, os tribunais foram fechados. As leis do antigo regime foram abolidas, e passou a prevalecer um sistema legal em duas camadas. Uma primeira, chamada de tribunal revolucionário, para julgar crimes contra a revolução comunista. E a segunda, um tribunal popular, para julgar outros tipos de crimes. Entre 1918 e 1920, toda a economia foi nacionalizada, e nenhum setor escapou. Nem mesmo as pequenas indústrias familiares, foram poupadas, e acabaram sendo engolidas pelo novo estado russo. Cada vez mais inchado, e cada vez mais burocrático. Nessa época, apesar do poder central, estar nas mãos do partido comunista de Lenin. Outros partidos e facções, tanto de direita, como de esquerda. Digladiavam-se também pelo poder, na chamada guerra civil russa, que só acabou em outubro de 1922. Resultando em mais de 10 milhões de baixas, na sua maioria civis. Em 1918, por conta das desastrosas medidas econômicas que vinha tomando. A fome se alastrou pelo país, e Lenin, em mais uma medida equivocada. Criou destacamentos armados, com a missão de apreenderem comida armazenada nas cidades, para serem distribuídas igualmente pelo povo. Como resultado disso, cidades e regiões que não passavam fome, começaram a sofrer com a escassez de alimentos. E as cidades que já sofriam com a falta de comida, continuaram sofrendo. Já que a comida apreendida, não chegava lá, devido a uma série de dificuldades logísticas de distribuição. E foi em 1918, que Lenin declarou, que apenas o terror e a violência, seriam capazes de fazer impor, o novo estilo de pensamento comunista. E em setembro desse ano, teve início, o chamado terror vermelho. Uma série de medidas de repressão, levadas a cabo pela tcheca, a polícia secreta de Lenin. O terror vermelho, durou cerca de um mês, período no qual cerca de 100 mil pessoas, foram mortas. E centenas de milhares, foram presas e deportadas. Basicamente, todas as pessoas que tinham algum tipo de posse de maior porte, como mais do que uma casa, uma propriedade agrícola maior do que um determinado tamanho, ou uma fábrica que não fosse estritamente familiar, perderam seus bens e foram condenados pelos tribunais populares do partido. E em abril de 1919, foram estabelecidos os primeiros campos de concentração, que ficariam conhecidos como gulags. E já no ano seguinte, em 1920, mais de 80 gulags já estavam em funcionamento, a maioria deles em zonas muito remotas na Sibéria. Em 1922, já haviam mais de 200 gulags, e em 1923, mais de 300 funcionavam em todo o país, com cerca de 100 mil presos, empregados como mão de obra escrava, em grandes obras de infraestrutura, como a drenagem de pântanos, a construção de barragens e de ferrovias em zonas remotas. Em 1922, temendo que a religião servisse como um fator de distração do povo, Lenin ordenou que todos os padres não registrados nos comitês regionais do partido, fossem executados, resultando em mais de 14 mil assassinatos, o que quase levou a extinção da igreja ortodoxa russa. Lenin também dedicou-se a espalhar a sua visão política pela Europa, estabelecendo comitês comunistas em todo o continente, principalmente na Hungria e na Alemanha. Em 1920, ordenou que os bolcheviques no mundo se revoltassem contra os seus respectivos governos, e tomassem o poder a força, algo que levou a grandes confrontos em diversos países na Europa, principalmente na Alemanha, com células comunistas, digladiando-se com células de nacionalistas extremistas. Esses confrontos levaram ao fortalecimento desses movimentos, com destaque para os nacionais socialistas, mais conhecidos como nazistas, que cresceram no país através da sua luta contra as células comunistas incentivadas e apoiadas por Lenin. Em 1921, teve início na Rússia uma nova onda de fome, e em apenas um ano, estima-se que mais de 5 milhões de pessoas morreram vítimas de doenças relacionadas com a má nutrição, com Lenin reforçando a sua política de apreensão de comida para redistribuição igualitária, algo que só serviu para piorar ainda mais a situação. Nessa época, Lenin estava com a sua saúde já muito debilitada, e mal saía do seu escritório no Kremlin, sofrendo sempre com fortes dores de cabeça, o que resultaria em 1922, no seu primeiro acidente vascular cerebral. Em dezembro de 1922, sofreu outro ataque, o que afetou muito a sua fala e a sua motricidade, praticamente prendendo numa cadeira de rodas, mas isso não o impediu de continuar muito ativo no governo. Em janeiro de 1923, ele terminou o seu testamento político, recomendando que Stalin fosse afastado da posição de secretário-geral do Partido Comunista, já que ele o considerava brutal e severo demais, recomendando Trotsky para essa posição. Stalin, consciente dessa decisão de Lenin, aproveitou as suas constantes baixas médicas para agarrar-se cada vez mais ao poder, e no início de 1923, Stalin controlava com pulso firme a agenda de Lenin, controlando pessoalmente as pessoas que podiam se encontrar com o líder soviético. Cartas, textos e decretos feitos por Lenin, tinham antes que passar pelas mãos de Stalin, que assim conseguiu alcançar um poder quase completo no partido. Em março de 1923, Lenin sofreu outro ataque, perdendo a capacidade da fala e da escrita, algo que recuperaria algum tempo depois. Passou os meses seguintes em recuperação e completamente afastado do poder, o que permitiu a Stalin assumir-se como líder incontestável. E neste dia, 21 de janeiro do ano de 1924, Lenin entrou em coma, vindo a morrer poucas horas depois, tinha 53 anos. O seu corpo foi embalsamado e encontra-se em exibição até hoje no Mausoléu de Lenin, na Praça Vermelha, em Moscou. Idolatrado por movimentos de esquerda até os dias de hoje, Lenin deixou como legado, um dos regimes totalitários mais cruéis e sangrentos de toda a história. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho